Depois de hoje vai ser difícil você ser esquecido, porque de acordo com todas as mulheres da cidade, foi Davi que matou os seus milhares. Tá bom, até parece. O povo estava feliz, foi só isso. Bom, vocês dois não vão dormir hoje, né? Não, mas é verdade, foi incrível, você tinha que ver. Aquele coro de pessoas cantando. E todas as mulheres, pai, todas as mulheres enlouquecidas por causa de Davi, viu? Como eu estava dizendo a massa. Muito bom ver o povo de Israel assim, feliz, seguro. Deus tem dado muitas vitórias, através da liderança do rei Saul. Davi, você sabe que o povo está assim por conta das vitórias que você tem dado a Israel, e não o rei Saul. As vitórias que Deus tem nos dado, a massa. Deus. Muito bem, muito bem. E você, por favor, a massa, pare com essa sua cisma com o rei. Mas, pai, todos sabemos que o responsável por Israel está prevalecendo nas batalhas. É Davi, porque Deus tem sido com ele. E o rei Saul fica lá, só querendo roubar um pouquinho da glória pra si. Ah, coitado. Não, não, não fale assim. Mas é verdade, Davi. Amasa, por favor. Quieto. Davi, eu sei que você é um homem de muito juízo, mas eu posso te dar um conselho? Claro. Tome cuidado com os elogios, com as palavras de aprovação das pessoas. Até porque o povo é assim. Um dia você é o herói de Israel, e no outro você é culpado por todos os problemas do reino. Não se preocupa, não, Jete. Tudo que eu faço é pra Deus. Eu tenho plena consciência de que é Ele quem nos dá cada vitória. É isso mesmo. Viu? Vê se aprende. Não tá mais aqui quem falou. E, mudando de assunto, com todos os espojos que eu juntei até agora da guerra, eu... Eu decidi pedir a mão de Bercebe em casamento. Agora sim você tá fazendo o seu pai muito feliz. Que coisa boa, Amasa. Eu fico muito feliz com você. Eu quero falar com o senhor Asher um quanto antes. Eu não vejo a hora de... De estar do lado da minha linda Bercebe. Olha, tudo que eu sempre quis é que você encontrasse uma mulher que te ame, que cuide de você. Assim como... Assim como a Abigail cuidou de mim, me amou. O senhor também sente muita saudade da mãe, não é, pai? É. E você não... Não pensa em se casar de novo, Jete? É, pai. Eu não acho ruim o senhor se casar novamente. Apesar que vai ser um pouco estranho... Ver o senhor com outra mulher que não seja mãe, mas... Eu não gosto da ideia do senhor ficar sozinho. Obrigado, meu filho, pela sua aprovação. Mas eu acho que eu... Eu não consigo me ver mais... Casado com uma outra pessoa. Essa que é a verdade. E a Zerui? Tem visto ultimamente? Não. Ela continua lá naquela hospedaria? Infelizmente, sim. Queria tanto tirar a minha irmã dessa vida. Mas a Zerui é... É teigosa. Se tem uma coisa com a sua irmã, é cabeça dura. Hum... Você estava pensando em... Em visitá-la amanhã, se você não quer ir comigo? Ah... Acho que não. Melhor não. Bom, gente, eu acho que vocês não vão dormir. Então, eu vou. Boa noite pra vocês, viu? Boa noite. Boa noite, Jete. Agora fala a verdade. Você ficou todo animado com os louvores das mulheres, não ficou? Fala a verdade. Você não tem jeito mesmo, né? O que foi? Aquela multidão. Todo mundo em volta de você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.